E a portuguesa Santista está em uma situação mais delicada. A Briosa ainda não venceu na Copa Paulista. O time treinou hoje de manhã em Uricumurça, local onde recebe o Nacional, às 10 da manhã do domingo. Os jogadores treinaram em campo reduzido. O técnico Ricardinho quer aprimorar o toque de bola da equipe, que ainda não venceu na Copa Paulista. 11 pontos separam a portuguesa Santista do G4 e 15 pontos ainda estão em disputa. Uma esperança para o treinador. A gente tem que fazer os cinco jogos, terminar com honra, que eu acho que, assim mesmo, matemática ainda tem chance. E acho que a pessoa, quando é profissional, enquanto houver chance, tem que tentar. O técnico Ricardinho vai ter que quebrar a cabeça para montar a equipe. Isso porque Lucas Lino foi expulso na última partida. Washington, com lesão na panturrilha, e Fernando, no adutor, passam por avaliação amanhã e podem não jogar. Cada jogo é um quebra-cabeça para montar a equipe, porque a gente tem muitos jogadores de fora, desonados, e muitos jogadores que foram embora. De 28 hoje, nós temos acho que nem 20 jogadores para a partida. Cada jogo você perde mais um por lesão, então é difícil. Mas, assim, a gente é profissional, que eu passo para eles. Estão treinando todo dia, então é quando entrar para dentro de campo, esquecer os problemas e focar no jogo.